Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. A cada semana estamos juntos para aprendermos mais sobre uma nova temática, sobre o Espírito Santo. A cada semana um pouquinho mais de conhecimento sobre esse importante tema. Estamos aqui com vários amigos nos nossos estúdios da Novo Tempo para aprendermos mais desse importante tema e hoje chegamos a um estudo muito especial quando vamos entender a atuação do Espírito Santo no Ministério Apostólico. E para que você acompanhe tudo com a gente sem perder nada, nós preparamos um guia. É essa revista, Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. É um presente que nós temos como Novo Tempo para você. Para você pedir, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na sua tela o número. Você salva esse número nos seus contatos e envia para nós a mensagem. Eu quero a revista do Espírito Santo. É isso aí. Vamos mandar um link para você preencher os seus dados postais e vamos enviar essa revista pelos correios para a sua casa. Se você quiser pedir pela internet, você também pode. O site é biblia.com.br. Nesse site, biblia.com.br, você faz o seu cadastro online, pede a revista e a gente manda para a sua casa. Ou se você quiser telefonar para a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, você pode nos chamar no número 0, operadora 12, 2127-3121. Lembrando que essa ligação tem que ser feita em horário comercial. 0, operadora 12, 2127-3121. Na semana passada, nós terminamos de estudar a respeito do Pentecostes. Estão lembrados? O momento em que o Espírito Santo foi dado. Jesus foi aos céus, enviou o Espírito Santo. Ali aconteceu este envio no dia de Pentecostes. E a partir daí, o Espírito iria conduzir os trabalhos da igreja. Então, vamos a este importante tema. O Espírito Santo no Ministério Apostólico. Agora, antes de abrir a Bíblia, como é sempre o nosso hábito aqui, a gente quer orar. E convidar você de casa também para se juntar a nós nesta oração. Se você puder, fecha seus olhos e ore com a gente. Nosso bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos. E suplicamos mais uma vez a direção do teu Espírito Santo para o estudo da tua palavra. Que esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, possa nos acompanhar agora, enquanto estudamos aquilo que os profetas escreveram. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Aprendemos hoje sobre o Ministério do Espírito Santo junto aos apóstolos. Semana passada, vimos que Jesus foi assunto aos céus, ascendeu aos céus, havia prometido que enviaria o Espírito Santo, e essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. A promessa de Jesus foi feita em vários momentos. Não é apenas o Antigo Testamento que registra a promessa do Espírito, mas o próprio Cristo prometeu que o Espírito viria. Em Lucas 24, 49, por exemplo, Jesus diz assim, Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai. Ele está falando do Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Cristo orientou, vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto o poder venha sobre vocês. Jesus, quando ressuscitou, passou quarenta dias com os discípulos. Depois, Ele foi assunto aos céus e disse, não saiam de Jerusalém. E Ele ficaram em Jerusalém, em oração, num cenáculo, por cerca de dez dias. Aí, enterou os cinquenta dias. A palavra Pentecostes quer dizer penta, cinquenta, e costes, páscoa. Cinquenta dias após a Páscoa. Então, no dia de Pentecostes, aconteceu a vinda do Espírito Santo. Nós já lemos esse texto aqui várias vezes. Esse texto é fundamental para essa teologia do Espírito Santo no Novo Testamento. Atos 2, 1 a 4 diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, num cenáculo em Jerusalém. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O Espírito Santo também não é comparado ao sopro? O vento? Ó, vento impetuoso. E o que aconteceu? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E o que aconteceu em seguida? E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo veio e com a vinda do Espírito Santo já aconteceu a distribuição de dons espirituais. Uma língua de fogo pousou sobre cada discípulo. Ou seja, eles receberam a habilidade para falar em um idioma que eles não conheciam. Se você contar aqui em Atos capítulo 4, você vai descobrir que haviam ali 14 nações. Partos, Medos, Elamitas, Naturais da Capadócia, Ásia, Frígia, Ponto. Essas 14 nações não falavam a língua dos discípulos. E agora eles começaram a pregar na língua deles. Eles entenderam. E só naquele dia, quantos foram batizados? Três mil pessoas. Três mil conversos e batizados só no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio. Começou o que nós chamamos a dispensação do Espírito Santo. Agora, o substituto de Cristo levaria avante a obra que Cristo havia começado. Ele daria continuidade a esta obra. Nós estudamos semana passada que este derramamento, no dia de Pentecostes, estava previsto em Joel e é chamado de chuva temporã. Porque são as primeiras chuvas. Ele marca a abertura do arco da igreja cristã, que vai se fechar no novo Pentecostes, chamado chuva serodia. que vai preparar o mundo para a volta de Jesus. Agora eu queria ler algo bem curioso com vocês. Marca a passagem que você vai nos ajudar a ler hoje e leia comigo Mateus 24, 14. O que que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, verso 14? Acha comigo aí. Página 654. Alguém leia para mim, por favor? Pode ser Adriana. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse que o fim viria quando o que acontecesse? O evangelho fosse pregado a toda nação. Agora, o Espírito Santo veio no Pentecostes, três mil se batizaram num só dia, logo eram cinco mil os batizados, esse número não parou de crescer, e estima-se que houve um momento que nós tínhamos cerca de cem mil cristãos só em Jerusalém. Aí veio Paulo. E o evangelho foi levado a outros povos, aos gentios. Agora, olha o que Paulo escreveu em Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo em Colossenses 1, 23? Que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Agora vamos conectar Colossenses 1, 23 com Mateus 24, 14. Se o evangelho fosse pregado, o fim viria. O evangelho foi pregado. Paulo está dizendo isso. E cadê o fim? O fim veio. Só que o fim para aquela geração foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Então a profecia de Mateus 24 tem um duplo cumprimento. O evangelho foi pregado e o fim veio na destruição de Jerusalém e o evangelho voltará a ser pregado e o fim virá novamente. Só que esse fim agora é com o estabelecimento do reino de Cristo. E quem é que nesses dois momentos possibilita a pregação do evangelho e a chegada de Cristo? O Espírito Santo. Então em dois momentos o evangelho vai ser pregado e o fim virá. Destruição de Jerusalém e a volta dele agora. É por isso que quando você lê Mateus 24 você percebe que Jesus está fazendo uma mescla. Tem hora que ele está falando de Jerusalém tem hora que ele está falando do fim do mundo. Ele mescla os dois eventos em todo o capítulo. Por quê? Porque a profecia tem um duplo cumprimento. Então o arco da ação do Espírito Santo se abre e fecha com um Pentecostes. E nós aguardamos agora um novo Pentecostes. Ah, estamos agora começando o livro de Atos. Quem é o autor do livro de Atos? Quem é? Lucas. Lucas é o autor de Atos. Olha o que o evangelista Lucas escreveu. Lucas 1, verso 3. Evangelho de Lucas. Lucas era médico. Ele não era um dos doze, mas ele também era discípulo de Cristo. E o que fez Lucas? Uma pesquisa. Uma pesquisa de campo. Uma investigação acurada. Para dar no seu evangelho uma descrição dos eventos de forma cronológica. Aí eu pergunto para você assim. Quem é o único dos evangelhos a registrar o cântico de Maria? Mateus não registrou? Marcos não registrou? João não registrou? Lucas registrou. É só em Lucas que você encontra o cântico de Maria. O cântico que ela compôs quando recebeu a notícia de que seria pai do Messias. Agora, como que Lucas sabia desse cântico? E escreveu todo ele no seu evangelho? Porque Lucas entrevistou Maria. O evangelho de Lucas foi feito com base em entrevistas. Ele entrevistou a mãe de Jesus. Ele entrevistou os curados por Jesus. Ele entrevistou as pessoas que se relacionavam com Jesus. E ele foi escrever tudo isso para um amigo dele chamado Teófilo. O evangelho foi assim. Agora vamos para o livro de Atos. O que acontece em Atos no capítulo 1 e no primeiro e segundo verso? Então, Lucas está dizendo assim. Eu escrevi o primeiro livro, o evangelho. Mandei para você. Esse evangelho contém os eventos em ordem cronológica até a ascensão de Jesus. Ele parou aí. Agora ele pega o Atos e continua a partir da ascensão. É por isso que Atos 1 começa com a ascensão de Cristo. Você entendeu? Então Atos é uma continuidade de Lucas, do evangelho. O autor é o mesmo. É o médico Lucas. Agora, como que Lucas escreveu Atos e sabia da história de Pedro e João curando um discípulo ou curando um coxo à beira do templo? Porque ele entrevistou o Pedro. Entrevistou o João. Por que ele sabia da conversão do apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco? Porque ele entrevistou o Paulo. Ele conversou com todos. Ele fez uma pesquisa de campo. Ele escreveu um livro. E aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versos, Lucas já diz que os mandamentos foram dados aos apóstolos por intermédio de quem? Do Espírito. Aí já aparece aqui o Espírito Santo. A partir desse momento, nós vamos ver tantas ações do Espírito Santo em favor da igreja, que muitos sugerem que o nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Não Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo. É a sugestão que alguns fazem. Interessante que nós vamos ver agora como que o Espírito vai dirigir o ministério agora dos apóstolos. E aqui seria muito bom fazer uma diferença entre discípulo e apóstolo. Eu sei que você sabe disso, mas eu só vou refrescar a sua memória. A palavra discípulo, matetes, em grego, significa seguidor. E a palavra apóstolo, apóstolos, em grego, significa enviado. Quem é o discípulo? É o que segue. Quem é o apóstolo? É o que é enviado. Então ninguém pode ser um apóstolo se primeiro não for um discípulo. Não existe apostolado sem discipulado. Eles haviam passado três anos e meio com Jesus. Eles aprenderam o que é ser discípulo. Jesus os discipulou. Jesus disse, venham atrás de mim, venham comigo. Vocês vão ficar comigo. Ele chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago. Ele chamou os discípulos. Venham comigo. E eles passaram a morar com Jesus, a viajar com Jesus. Eles viram Cristo em todas as ações. Eles viram Cristo no dia a dia. Eles viram Cristo lidando com endemoniados. Eles viram Cristo lidando com enfermos. Eles viram Cristo lidando com a crítica. Eles viram Cristo lidando com as tempestades. Eles viram Cristo lidando com os obstáculos. Eles viram Cristo em todas as situações. O discipulado foi forjado três anos e meio ao lado de Cristo. Agora eu vou dar para vocês o Espírito e vocês serão apóstolos. Então em Atos, nós temos agora os apóstolos. O Senhor os enviou. O Senhor os capacitou. Veio o Espírito. Continuem a obra que eu dei para vocês. Eu comecei. Agora vocês continuarão a minha obra. E quem vai estar com vocês? O Espírito Santo. Ele vai ensinar tudo para vocês. Ele vai fazer vocês lembrar o que eu disse para vocês. Ele vai estar com vocês em todo momento. Então agora é Atos 12? Apóstolos. Os discípulos graduaram-se. Os discípulos graduaram-se. E o Espírito Santo veio para capacitá-los. O Espírito Santo então começa agora a fazer o quê? A dar poder aos apóstolos. Para quê? Para efetuarem cura. Jonas, leia para nós por gentileza. Atos capítulo 3, verso 6. Pedro, porém, lhe disse. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O texto diz que Pedro e João estavam indo para o templo e encontraram ali um coxo, pedindo esmolas. O que eles disseram? Olha para nós. Olha para nós. Ele olhou. Esperando o quê? Uma moeda. Uma oferta. E ele disse assim, olha, nós não temos prata nem ouro. Quem sabe o homem baixou a cabeça, né? Pensei que ganhou alguma coisa. Mas nós temos uma coisa. Nós temos o poder. Lembra que eu disse alguns dias atrás, algumas semanas atrás? Ninguém dá aquilo que não tem. Nós não temos dinheiro. Mas nós temos uma coisa. Nós temos o poder. Em nome de Cristo, levanta agora e anda. E o que o coxo fez? Levantou. E andou. E foi atrás dos dois. Louvando a Deus. Isso trouxe até um problema sério, né? Porque eles chegaram no templo lá e o coxo está ali louvando a Deus. Me curaram, me curaram e Jesus me curou. E aí começou uma confusão no templo, vieram os sacerdotes. Que história é essa de Jesus? Jesus está morto. Não, está vivo. Ele me curou. Sim, meu amigo, está aí. Então, pastor, como é que a gente pode, nos dias de hoje, onde existem pretensos profetas que têm o dom de cura, entender se são verdadeiros ou falsos, como eram nos tempos ali dos apóstolos? Dos apóstolos, né? Jesus disse assim, provai, provai, provai os profetas. Provai. Então, a Bíblia me oferece testes. Eu tenho que pegar esse profeta, esse homem que atua em nome de Cristo, e submetê-lo aos testes da Bíblia. Se ele passar nos testes da Bíblia, a cura é de origem divina. Se ele não passar, a cura não é de origem divina. Então, eu tenho que submetê-lo aos testes. A Bíblia me dá testes para isso. Não só para aquele que cura, para aquele que ensina, né? Jesus falou, nos últimos dias virão falsos cristos, falsos profetas, lobos misturados com peles de ovelhas. Então, nós temos que fazer o teste. Vou dar um exemplo para você. Um dos testes de um profeta. Jesus falou assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Esse é um teste. Como é que é essa pessoa? Quais são os frutos da vida dela? Quando no dia a dia, dentro de casa, no comércio, na vida particular, como que é essa pessoa? Os frutos são frutos de uma pessoa cristã, de um genuíno seguidor de Jesus? Esse é um teste. Segundo teste. Tudo o que ele ensina está na palavra? Tudo o que ele ensina está aqui? Pode ser provado? Vou dar só um exemplo. Tem gente por aí ensinando trízimo. Que tem que dar 30% para Deus. Onde está isso na Bíblia? Não tem. Falso profeta. Vou dar um outro exemplo. Tem gente por aí ensinando que o domingo é o dia santo. Onde está isso na Bíblia? Não tem. Falso profeta. Nós temos que provar. Provai os espíritos, diz Paulo. João diz também, né? Provai os espíritos. Então, tem os frutos. Tem aquilo que eles ensinam se está na palavra ou não. Tem a visão que eles têm do Cristo. Se reconhecem que ele veio em carne ou não. Tem a questão de falar e acontecer as coisas ou não. Então, são testes que a Bíblia me oferece. Eu tenho que provar os espíritos. Jonas. Pastor, de acordo com a base bíblica que nós temos, é possível já identificar se o anticristo já habita na Terra? E se sim, já foi demonstrado algum sinal, pelo que o senhor saiba, assim, a nível mundial? O apóstolo Paulo diz assim que o homem do pecado já opera em nossos dias. Então, desde os dias de Paulo que ele já estava operando. Logo, não se trata de uma pessoa porque ninguém viveu dois mil anos. Mas, o anticristo, João usa essa expressão várias vezes nas suas cartas, a palavra anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou que se coloca no lugar de Cristo. Então, não é uma pessoa, é um sistema. Aí nós temos que olhar para o mundo e perguntar assim, quem, em tantos, em dois mil anos de história, tem buscado se colocar no lugar de Cristo? Se passar pelo Cristo? Esse sistema é o sistema do anticristo. Quem tenta substituir a Cristo? Ou é contra ele? Mariana? Pastor, a respeito dos apóstolos, né? Que eles eram escolhidos e enviados, né? Hoje em dia, algumas pessoas se dizem apóstolo. Existe isso hoje em dia ainda? Há uma discussão hoje com a questão do termo apóstolos. E há uma linha que defende o seguinte, apóstolos são os doze. Depois dos doze não tem mais um apóstolo. Então, esse título seria um título restrito aos doze. O que nós temos de títulos, de funções na igreja do Novo Testamento? Nós temos pastores, nós temos mestres, nós temos diáconos. São alguns títulos. Presbíteros, bispos, evangelistas. São títulos que são dados. Então, hoje, quando alguém diz assim, ah, eu sou um apóstolo, eu entendo assim, nós somos seguidores de Cristo. Agora, apóstolo, no sentido lato da palavra, eram os doze. E a Bíblia diz que eles eram o baluarte da igreja cristã, as colunas da igreja. Tanto é que Jesus diz que ele estabeleceu a sua igreja sobre Cristo e os apóstolos. Então, eles eram as colunas. Por quê? Porque eles que defendiam a doutrina do Cristo. Então, eu prefiro estudar os dons espirituais para entender qual é a nossa função de acordo com os dons espirituais. Quem tem o dom do evangelismo é o evangelista. Quem tem o dom de ensinar é o mestre. Quem tem o dom de pastorear é o pastor. Então, eu acho que o dom determina o ministério. Eu acho que é por aí. Ok? Amigos, o Espírito Santo deu autoridade aos apóstolos para curar. O Espírito Santo deu autoridade para que a igreja escolhesse líderes. E aqui nós temos a eleição dos sete diáconos. Mariana, né? Atos 6, verso 3, por gentileza. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Vocês vão escolher quem? Sete homens serão os diáconos. E por que eles foram escolhidos? Porque os apóstolos estavam gastando muito tempo no atendimento social aos órfãos, às viúvas. Aí os apóstolos decidiram. Nós precisamos nos dedicar à tarefa da pregação do evangelho. Então, vamos escolher líderes que nos ajudem a cuidar dos órfãos, das viúvas e fazer o trabalho assistencial. Quem serão eles? Aí o Espírito Santo orientou a igreja. Escolham sete homens. Cheios de quê? Do Espírito Santo. Condição. Cheios do Espírito Santo. Para fazer esse trabalho. Então, o Espírito Santo ajudou na escolha. O que mais? O Espírito Santo deu poder aos apóstolos para o quê? Ressuscitar mortos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Atos 9,40. Por favor, Leandro. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabitha, levanta-a, ela abre os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Olha aí. Dorcas, né? Essa mulher era chamada de Dorcas também. Uma mulher que cuidava dos pobres, prestava muita assistência social, veio a falecer. A igreja lamentou tremendamente a morte de Dorcas. Uma mulher tão ativa, tão amada, Pedro ficou sabendo. Trouxeram Pedro. O que que Pedro fez? Peça para todo mundo se retirar. Aí Pedro foi lá, orou e a mulher ressuscitou. Amigos, olha que extraordinário. Foi o Espírito Santo que deu poder aos discípulos para ressuscitar pessoas. Então, você perceba que o Espírito Santo está atuando em todo momento no ministério apostólico? Nós temos que ir para um rápido intervalo. Mas eu quero que você nos acompanhe no segundo bloco, para você ver como que a igreja foi avançando no poder do Espírito Santo. E as maravilhosas realizações que os apóstolos fizeram, porque o Espírito Santo dirigia a igreja. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. E sabe o que acontecia quando Pedro passava nessas estradas? Quando a sombra de Pedro batia nos doentes, eles ficavam curados. De volta com o seu programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o Espírito Santo no ministério apostólico. O Espírito Santo capacitando os apóstolos a levar avante a obra de Jesus. Quer aprender mais sobre o Deus dos bastidores, o Espírito Santo? Peça essa revista, é um lindo presente que nós, como Novo Tempo, temos para você. Você pode telefonar, mandar mensagem de WhatsApp, acessar nosso site. Ao longo do programa, vai ficar aparecendo para você as formas de contato. Peça sua revista, aí você acompanha aí em sua casa os temas que aqui estamos abordando, tá bem? É um presente para você. Quando terminamos o primeiro bloco, nós vimos que o Espírito Santo deu poder aos apóstolos até para ressuscitar mortos, que foi o caso de Dorcas, né? Havia poder nos apóstolos. O Espírito Santo também dirigia a missão da igreja para alcançar os gentios, porque até então o Evangelho estava concentrado nos judeus. Agora o Espírito Santo veio e autoriza para que os discípulos comecem uma obra especial. Atos capítulo 13, verso 2. Por gentileza, Miriam, lê para nós, por favor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra e os que o tenho chamado. Olha aí, disse o Espírito Santo, o Espírito Santo falou com eles, me separem agora, Paulo e Barnabé. Eu tenho uma obra especial para eles. E qual era essa obra especial? Que eles avançassem com o Evangelho em terras gentílicas. Quem era Paulo? Vocês conhecem. Quem era Barnabé? O discipulador de Paulo. Nós conhecemos bem Paulo, né? Mas quem é que orientou Paulo? Barnabé. O discipulador de Paulo é Barnabé. Homem extraordinário, né? E então o Evangelho agora foi atingido os gentios. O Espírito Santo também ajudou a reprimir enganos na igreja primitiva. As pessoas estavam sendo ameaçadas por falsas doutrinas. E olha o que diz, a Adriana vai ler para a gente, né? Atos capítulo 13, versos 9 e 10. Olha como o Espírito Santo agiu nessa situação. Todavia, Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, Oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? O apóstolo Paulo está falando aqui com o mágico, né? Elimas o mágico. E ele diz aqui assim, Você não vai parar de perturbar, de atrapalhar os caminhos do Senhor, mas como que Paulo estava? Cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem usou Paulo para repreender o erro na igreja cristã primitiva. E ali eles estavam falando em até comprar o Espírito Santo. Como que esse dinheiro pudesse ser usado para comprar o poder que os apóstolos tinham. Porque esse homem, quando viu os apóstolos fazerem milagres, disse, Olha, eu quero desse poder, me vendam, quanto custa? E então Pedro repreendeu severamente a esse homem. O Espírito Santo também esteve na igreja primitiva liderando para resolver problemas doutrinários. Vamos agora para Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Gerson, por gentileza. Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Olha aí, Atos capítulo 15 é o primeiro concílio da igreja cristã primitiva. Ele aconteceu em Jerusalém. E quem foi o presidente desse concílio? Quem foi o grande nome desse concílio? Tiago. Tiago era o presidente desse concílio. O grande nome da liderança, Tiago. E nesse concílio, um problema sério estava afetando a igreja. Qual era o problema? O evangelho foi levado aos gentios. Os gentios se convertiam. Eram batizados. Aí os judeus queriam que os gentios passassem pelo rito da circuncisão, que era uma prática judaica. Não, vocês têm que ser circuncidados, serem circuncidados. E a igreja se dividiu. Mas espera aí, a gente vai manter as tradições do judaísmo? Vamos nos circuncidar? Não vamos? Por este e outros motivos surgiu o concílio em Jerusalém. E o Espírito Santo estava lá para liderar. E aqui diz claramente que, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, fazer o quê? Não impor maior encargo além do que é essencial. O que é essencial? E ele passa a listar agora o que é essencial. Mas a circuncisão foi rejeitada. Ninguém precisa ser circuncidado. Esse era um sinal com a aliança, uma aliança de Abraão com o povo judeu. Agora nós temos o batismo como um sinal do novo nascimento. Agora olha como é interessante. O parecer não foi dos apóstolos só. Pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. E assim a decisão foi tomada. O Espírito Santo liderando os problemas e as crises doutrinárias. O Espírito Santo liderava o avanço missionário. Olha o que diz Atos 16, versos 6 e 7. E percorrendo a região da Frígio Gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia. Tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Não. Vocês não vão para a Bitínia. Eu não deixo vocês irem. Aí Paulo não entendeu muita coisa. Mas quem estava proibindo era o Espírito Santo. Ele não foi. Naquela noite ele foi dormir. À noite ele teve um sonho. Aí o sonho que Paulo teve está aqui em Atos 16, 9. À noite, sobreveio a Paulo, não foi nem sonho. Foi uma visão. E um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E para onde foi Paulo? Lá para Macedônia. Porque o Espírito Santo não deixou ele ir para a Bitínia. Você percebe a ação direta do Espírito Santo levando uma missão? Não, você tem que ir para Macedônia. Você não sabe ainda, mas eu vou te dizer. Aí à noite, o Espírito Santo deu uma visão a Paulo. Ele viu um macedônio clamando por ajuda. E Paulo foi lá para Macedônia. Olha a presença do Espírito Santo. Se nós adiantarmos agora, veremos que o Espírito Santo conduzia também a vida dos convertidos. Vamos para o capítulo 19 de Atos. Agora Paulo está lá na cidade de Éfeso. E o que acontece lá em Éfeso? Esse evento de Atos 19 é interessante. Paulo chega em Éfeso e encontra ali discípulos de João Batista. E Paulo pergunta assim, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, não, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Paulo disse, como é que vocês não sabem? Vocês foram batizados como? A gente foi batizado no batismo de João. Aí Paulo falou assim, olha, João batizou batismo de arrependimento. Dizendo que o povo deveria crer naquele que viria depois dele a saber em Jesus. Vocês creem em Jesus Cristo? Creem que ele morreu e ressuscitou? Creem que ele está vivo? Paulo fez ali uma profissão de fé. Nós cremos. Então Paulo foi batizou. E quando Paulo batizou os doze, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles receberam dons espirituais de línguas e de profecia. O Espírito Santo conduzindo a missão da igreja, levando o Evangelho. O Espírito conduzia também a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida dos apóstolos. Em Atos capítulo 20, versos 22 e 23, nós lemos. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo, em toda cidade que Paulo ia, dizia para ele, não espere boa coisa, Paulo. O que espera você são cadeias e prisões. E quando Paulo faz uma retrospectiva da vida dele, né? Paulo dizia assim, olha, eu passei por vários açoites. Eu passei por naufrágios. Eu passei noites na voragem. Eu fui duas vezes açoitado. Eu fui apedrejado. Deixado como morto. Mas em todas essas coisas, eu me glorio. Me glorio no Senhor Jesus. Era o Espírito Santo que dizia para esse homem, sua vida não será fácil, Paulo. Vai ser difícil. Mas eu vou estar com você. Extraordinário, né? A presença do Espírito Santo. E tanto Paulo quanto Pedro, dois heróis. Dois baluartes da igreja cristã. Homens cheios do Espírito Santo. Eu gosto de ler o livro de Atos, porque eu vejo nesses homens um modelo para todos nós. E olha, havia tanto poder nesses homens, tanto poder que a Bíblia diz, que quando as pessoas sabiam que Pedro viria na região, eles olhavam aonde estava o sol. E se o sol estivesse desse lado, na estrada, eles colocavam os doentes desse lado. Porque eles sabiam que Pedro por ali passaria. E sabe o que acontecia quando Pedro passava nessas estradas? Quando a sombra de Pedro batia nos doentes, eles ficavam curados. A sombra. Bastasse a sombra de Pedro passar em cima de um doente, ele já era curado. homem cheio de poder, cheio do Espírito. Olha para Paulo. Um dia, apareceram ali uns demônios, e alguém apareceu, alguns discípulos ali tentaram expulsar os demônios, né? Não conseguiram nada. E o demônio disse assim, olha, quem são vocês? Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Vocês estão nos mandando embora? Nós não vamos sair daqui. Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Olha que extraordinário. Os demônios tremiam diante de Paulo. Paulo eu sei quem é, mas vocês são quem? Nós não vamos obedecer vocês? Mas quando Paulo chegava, a coisa era diferente. E esses dois homens renderam suas vidas, ambos, no ano 67. Eles foram mortos. Três anos antes da destruição de Jerusalém. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e Paulo, decapitado em Roma. Dois homens de Deus. cheios do Espírito Santo. Mas a obra que eles começaram, ela foi levada avante. E o Espírito Santo, anela continuar sua obra com a nossa ajuda. Sabe o que eu fico pensando? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Espírito Santo, quer a nossa ajuda, quer o nosso envolvimento para continuarmos a obra. Você já pensou que alto privilégio nós temos? De poder continuar a obra que eles começaram? E Deus quer dar a todos nós esse mesmo poder. Às vezes alguém me pergunta por aí, pastora, a gente quando aprende essas coisas, por que que hoje, então, nós não vemos mais tantos milagres, tantas maravilhas, tantos sinais? A minha resposta sempre é a mesma. É porque a gente não vê também tanto Pedro e Paulo por aí mais. A gente não vê. Porque se a gente visse mais Pedro e Paulo por aí, a gente veria mais sinais. isso quer dizer que está faltando comprometimento. Falta nós nos dedicarmos mais à obra do Senhor, falta nós entendermos que é nossa responsabilidade levar avante a tocha do Evangelho, a verdade, avançar com a pregação do Evangelho. E aqui, a novo tempo, entra num papel profético. Esta rede de comunicação, ela desempenha um papel profético. Ao anunciar 24 horas por dia o Evangelho puro de Jesus Cristo, ao advertir as pessoas do fim do mundo, da volta de Jesus, da necessidade de conversão, de arrependimento, nós estamos tendo um papel profético. Mas não é apenas a novo tempo, somos todos nós, individualmente, que temos que nos envolver, fazendo a nossa parte. ainda que o preço seja alto para pagar. E às vezes o preço é alto, que se paga, olhe para esses homens, olhe para Pedro, olhe para Paulo. Eles perderam tudo o que eles tinham, perderam a própria vida finalmente, por quê? Por amor ao Evangelho. Mas Paulo disse claramente, eu considero tudo, tudo, como esterco. conhece esterco, né? Eu considero tudo como esterco, como refugio, se eu puder ganhar a Cristo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E quando Paulo, por exemplo, foi levado lá, para ser decapitado, por ordem do imperador, o romano Nero, Nero disse que poucas pessoas deveriam acompanhá-lo, porque esse homem é uma ameaça. E sabe o que era uma ameaça? Porque todo mundo que entrava em contato com Paulo, sentia a presença do Espírito Santo. Todo mundo. E você sabe que quando os soldados levaram a Paulo para ser morto, ele estava lá na prisão, uma amertina. Você, quando for a Roma, visite a prisão onde ele esteve pela última vez. Daí ele saiu para ser decapitado. Os soldados que acompanharam Paulo da prisão amertina até o local do cadafalso, ficaram impactados com esse homem, com o poder dele. E quando Paulo chegou lá no local de martírio, e lá estava o carrasco, e a sua cabeça foi colocada, e quando o machado do carrasco se ergueu, Paulo, pela fé, olhou para o futuro. E ele viu não diante de si um carrasco, nem sua cabeça que seria decepada, nem nero que havia mandado, ele viu diante de si Cristo. E que dali a pouco tempo ele acordaria para receber a coroa da vida eterna. Ele escrevera isso pouco tempo antes para Timóteo. E na sua última carta, escrita lá na prisão, Paulo diz assim, Timóteo, vem de pressa, porque eu não tenho muito tempo. O tempo da minha partida é chegada. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas a todos quantos amam a sua vida. Vem de pressa, Timóteo. Traz os livros, traz a minha capa que ficou em trova-te. Não demora. E Paulo escreveu e mandou a carta. Timóteo não chegou a tempo. Mas um dia esse mesmo apóstolo que teve sua cabeça cortada, ele vai acordar vendo Cristo voltar. Ele não está no céu, como muitos ensinam por aí. Ou talvez até te ensinaram. Ele não está no céu. Pedro não está no céu. Virgem Maria não está no céu. Isso são mentiras que são ensinadas por aí. Eles estão todos mortos. Mas quando Jesus voltar, como Ele prometeu em João 5, 28 e 29, Ele vai chamar os mortos à vida. E na primeira ressurreição, a dos salvos, vai se levantar a Mãe de Jesus. Vai se levantar Pedro. Vai se levantar Paulo. Vai se levantar Tiago. Vai se levantar Filipe. Esses homens de Deus, eles irão se levantar. E sabe quem mais vai se levantar? Os queridos que nós amamos. E descer uma sepultura acreditando em Jesus. Os queridos que nós amamos e que nós perdemos, mas que foram para o sepulcro, crendo em Jesus, dependentes do Espírito Santo. Eles vão. Eles vão ressuscitar. Eu quero ver meu pai de novo. Meu irmão. Eu quero. vai ser um dia maravilhoso. Cristo vai chamar os mortos e eles vão ressuscitar. Eles já sairão das sepulturas com os corpos transformados, glorificados. Para quê? Para juntos com Paulo, com Pedro, com Tiago, receberem a coroa da vida eterna. é reservada para todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Então, meus queridos, nós devemos clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Porque sem esse Espírito em nossa vida, nós não iremos até o fim. A única forma de permanecermos leais, como esses homens foram, é sermos cheios do Espírito. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a pússola do Senhor. Ele vem, sim, mas como estaremos eu e você? Ele vem, vem nas nuvens do céu. Ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem, e não vai demorar. quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei, eu sei que ele vem. Quando vejo os filhos contra os seus pais, eu sei, eu sei que ele vem. Quando a pura mentira é a palavra final, se não há mais princípios, nem moral. Ele vem, Ele vem, Ele vem, mas como estaremos eu e você? Ele vem, vem nas nuvens do céu. Ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem, e não vai demorar. quando o anseio esse dia chegar, quando o amor ficará para trás, quando a morte não mais levará nossos queridos para longe de nós. Ele vem, vem nas nuvens do céu. Ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem, e não vai demorar. Ele vem, vem nas nuvens do céu. Ele vem, vem nas nuvens do céu. que já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, e não vai demorar. Ele vem, Ele vem, Ele vem, e não vai demorar. A palavra segura para mim e para você, eis que cedo venha. E comigo está o galardão que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venha. E você não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas também não sabemos quanto tempo temos de vida. ninguém aqui pode assegurar se semana que vem vai estar vivo ou não. Então, só existe uma coisa a fazermos. É abrirmos a porta do nosso coração e deixar que Jesus entre. Através do Espírito, o seu representante, o seu substituto. E sabe o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo? Quando Ele entra em nossa vida, Ele muda tudo. Ele tem poder para isso. você pode tentar mudar isso a vida inteira, sozinho você não vai conseguir. Porque nós não temos poder para isso. Mas Ele tem. Então Ele diz para mim e para você hoje, eu faço tudo por você. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Mas nele tudo podemos. Por isso hoje, abra o seu coração à influência do Espírito. Para que Ele prepare eu e você para o encontro glorioso que nós teremos quando Ele voltar. Vamos orar? Pai, é desejo do nosso coração te receber como nosso Salvador pessoal. Que o Senhor habite em nosso coração através do Teu Espírito. Queremos ser templos do Teu Espírito, como a Tua Palavra nos ensina. Por isso, Pai, aceita agora a nossa entrega. e nos prepara para esse glorioso dia do Teu regresso. Não merecemos nada, mas tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.